A materialidade não tem nenhum, assim, uma relação forte com ele, ok? Ele está ali muito mais para mergulhar, porque ele é um cara mergulhador de alta profundidade. É aquele cara que vai trabalhar eventualmente subindo, escalando o prédio para limpar vidro em uma altura absurda e se morrer o cara não tem medo. É um cara que fica cruzando um prédio do outro naquela linha, não porque ele quer ficar falando, mas porque ele gosta de fazer aquilo. Ele não se deixa seduzir para o dinheiro em momento nenhum, porque o dinheiro não é sinal para ele de nada. É que nem se deixa de se seduzir pela areia. Você se deixa de seduzir pela areia, se a areia para você não tem nenhum valor, por que aquilo vai te seduzir, ok? Mas principalmente o que representa aquele lugar que é isolado, enquanto que o raro representa aquele lugar que é proibido. São lugares diferentes, tá? Psicologicamente. E muitas vezes por essa falta de, digamos assim, apego à vida, se tornamos suicidas. Mas o Keto se mata de uma maneira assim mais, sem chamar muita atenção. Quando você vê lá o cara morreu, o raro chama a atenção quando ele está se matando, ok? Vem todos ver. É, assim, fiquem sabendo que eu me matei, ok? E o Keto, ele tem uma capacidade de pesquisa energética muito grande, então é um estado mais sático. São capacidades de cura prânica, cura quântica, esses negócios dos viajandões, que ninguém sabe muito bem como é que acontece. Às vezes é só aquela pessoa que consegue fazer aquilo, ninguém sabe como é que ele faz aquilo lá, mas o cara faz e funciona, tá? Funciona? Funciona? Faz? No geral, faz. Quando não está num estado sático, sim. Então, porque o Keto é difícil ser rajado. A gente já vai chegar nisso. Então, o Keto, de alguma forma, tem uma característica muito penetrante em termos mentais. Isso faz com que tenha uma tendência a ter problemas psicológicos. Por exemplo, o autismo é um distúrbio relacionado à Keto. Tá? Ou então, eventualmente, um Alzheimer, que é um excesso de busca de controle em algum grau horário de um lado e o Keto do outro lado surtando. Ok? Um bom Keto no mapa da pessoa dá uma capacidade muito grande de espiritualidade e dá uma capacidade muito grande de abnegação do mundo material. Então, ele é o significador da libertação da matéria. Então, a gente tem três atos dos espiritualistas no mapa principais. O Sol, o Júpiter e o Keto. O Sol, ele segue a espiritualidade como uma busca pela essência. O Júpiter, ele segue a espiritualidade pelo conhecimento ensinado pelo mestre. E o Keto segue a espiritualidade a partir dele mesmo. O que que a natureza disse, o que que... não segue nenhuma instituição. Vocês já viram aquele livro Siddhartha? O Hermann Hesse, o cara se ilumina na beira de um rio. O rio era o grande mestre espiritual dele. Já viram falar? O nome dele? Siddhartha. 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 Então, o Siddhartha é um bom tipo de ketuniano. O Siddhartha é um bom tipo de espiritualidade. O Siddhartha é um bom tipo de espiritualidade. O Siddhartha é um bom tipo de espiritualidade. O H deve ter dois desses. H é grunda. É grunda. É grunda. Você pode repetir o Sol, Júpiter e o quê? O Sol é meio aquele tipo de espiritualidade assim. Existe uma religião. Essa religião é a verdade e eu vou nela. Ok? Não importa se isso é hinduísmo. Ele sente que aquela religião é verdadeira. O Júpiter? O Júpiter tem um mestre mostrando para ele o caminho. Tá? Então, o Sol se relaciona mais com instituições do que com pessoas em si. A espiritualidade jupiteriana se relaciona mais com uma pessoa do que com uma instituição. Tá? E a espiritualidade ketuniana não se relaciona com nenhuma instituição e nenhuma pessoa. Ela se relaciona com a espiritualidade seca. No sentido assim, sem nenhuma intermediação. Ok? São caminhos espirituais distintos. Ok. Tá? Então, as pessoas ketunianas vão estar muito interessadas em temas esotéricos, temas ocultistas, temas de teoria da conspiração, temas de maçonaria. Coisas que estão buscando a resposta mais profunda na existência. Ok? Vai estudar a geometria sagrada, vai estudar um monte de coisas assim, para ver qual é a verdade última dentro dele. Na experiência, na vivência dele. Não porque um padre disse, ou porque ele não tem um texto sagrado. Elas são extremamente iconoclastas com a verdade externa. Porque a ketuniana só reconhece a verdade interna. E muitas vezes geram revoluções científicas, revoluções filosóficas. Esse... O Kant é um ketuniano. Tanto o Keto quanto o Haraho, eles são... a origem é indiana? Não. O acabo do dragão e a cabeça do dragão são reconhecidos na astrologia grega também. Grego. Ainda que na astrologia grega se dê mais importante só a cabeça do dragão. Hum. Mas isso não é uma coisa desconhecida para outros povos. Não é, digamos assim, uma singularidade do de outros. Entendi. A descrição simbólica deles é diferente. É diferente. Tá? Mas o conhecimento astronômico não. Entendi. Tá? Bom. Então, as pessoas ketunianas tendem a ter uma personalidade mais pita na forma de ser. Mas uma forma pita... Muito aquele pita cabeçudo. Teimo. Não. Cabeçudo no sentido de ser muito... Gostar muito de estudar e de ficar lendo e de ficar no próprio mundo das ideias. Ok? Sim. O pita mais marciano é aquele pita brigão, aquele pita valente, aquele pita que gosta de agir. O pita solar é aquele pita que gosta de aparecer e gosta de ser servido. Tudo é pita. O cafa jupiteriano é um cafa que tá ali mais pra fazer com que as pessoas se sintam confortáveis na vida. Um cafa venusiano é pra que elas tenham mais prazer na vida. Um cafa lunar é pra fazer com que elas tenham mais sentimentos na vida. Nossa, é muita coisa. Isso é muito... Estou bem claro. Um vata saturniano é um vata que tá ali muito mais pra... É... A descrição do vata é muito mais no sentido patológico, que o Saturno gera muitas patologias de vata. Mas o vata, de fato, é uma coisa mais estruturante. Ele dá muitos atributos cafa na vida da pessoa e também a busca por ideais mais elevados. Essa é a parte vata do Saturno. Tá? Um vata mais... Mercuriano é aquele vata cheio de ideias, cheio de comunicação, etc. Quase todos os astros têm algum componente de vata neles. Tá? Por isso que tem tanto vata diferente. Por exemplo, Rahu, Keto, Sol, Lua, Saturno, Vênus... A gente tem seis aí onde o vata é muito importante. Keto também. Oi? Keto também. Keto também. O que que não é vata, assim, de forma alguma? Marte não é vata de forma alguma. E Júpiter também não é vata de forma alguma. O resto tudo é vata, em algum grão. Tá? O que que é... Não é pita de forma alguma? A Lua. A Lua não é pita de forma alguma. E Sol. Até Aral pode ser pita também. Até Aral pode ser pita também. O que que não é kafa de forma alguma? O Sol, né? Kafa de forma alguma. Até Marte pode ser kafa. Então, assim, essas classificações ajudam a gente ver o vata pita e kafa de uma maneira muito mais ampla e muito mais personificável. E entender quais são os paradigmas pra abordar cada uma das pessoas. De uma maneira mais pragmática. O de outros te ajuda a gente a entender a realidade que a pessoa vive. E, de alguma forma, conseguir se aproximar um pouco daquilo. E, se aproximando um pouco daquilo, falar, nossa, impressionante como o divino é múltiplo. É impressionante como, pra mim, é difícil observar a realidade a partir desse ponto. Mas, pelo menos, o de outros consegue botar todo o potencial de combinações que é infinito. De uma maneira analítica. Ou, pelo menos, minimamente analisada. Pra interpretar a qualidade que feels good. Mantra, pra quê? Omkem ket medium mayamah. Novo início. Ok? Omkem ket medium mayamah. e assim como era, depende de onde ele está posicionado no modo.